E foi isso que aconteceu também no palco do Super Bowl em 2004 Ele expôs a Janet Jackson Basicamente, eles estavam ali performando E no final da música, ele em um movimento Ninguém sabe se foi realmente ensaiado Como é que foi o que aconteceu Se foi realmente pra chocar Mas o babado foi que ele tirou Ele puxou a parte de cima da roupa dela E deixou ela com os seios à amostra Cara, não é possível que ele fez isso sem estar ensaiado Não tem como Não tem como ele fazer esse movimento Como é que eu posso dizer? Tipo, no sujo Britney expõe podre histórico De Justin Berlake É hora de dar bye bye? Mocinho ou monstro? Vamos embora Timberlake has made a kind of sport Out of public retaliation On a popular morning drive radio show in New York Promoting his album He has a kind of gleeful confession About their very private life Justin Timberlake is in the house And I just want to ask you one question Did you f*** Britney Spears? Yes or no? Oh man Come on man Okay I did it Yeah! My weakness caused you pain And this song's my sorry Who's that for? Who's that for? Oh goodness Goodness, goodness I think I'll let the song just speak for itself He's gone on television Pretty much said You broke his heart You did something That caused him so much pain So much suffering What did you do? I was upset I think we're both really young And it was kind of waiting to happen Oh my goodness Hello Ew Strong Britney Yeah, it was a weird Ew I'm in the first Can we stop? Fala com a gente Calço a Nath Eu sou a Isa O que que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio Comentar um pouquinho sobre os podres do Justin Timberlake Sim, gente O nosso ex-vocalista do NSYNC Um dos maiores popstars da história Todos nós crescemos com ele Todos nós já vimos milhares de filmes dele Todos nós amamos a discografia dele Todos nós amamos o Justin Ele é muito carismático, bonito Só que assim Depois que a Britney Spears resolveu E com total razão e direito Colocar a boca no trombone E fazer esse novo livro dela Que vai ser lançado agora nessa próxima semana Agora ela já tá começando essa book tour Entendeu? Já pra falar As coisas Já estampou a capa da People e tal Ontem o mundo foi chacoalhado A gente não iria fazer esse vídeo Só que o mundo ontem foi chacoalhado Com a bombástica notícia De que os dois Enquanto eles namoravam No início dos anos 2000 Tiveram aí uma gravidez Que foi interrompida Muito provavelmente Por causa de Abusos psicológicos E pressão Do Justin Timberlake Que quando a gente Que isso mano A gente vai avaliar A carreira dele Hoje ele tá em outro lugar Ele tem 43 anos Ele é pai de dois filhos Ele tá casado há muitos anos Com a Jessica Biel Ele é um cara que já se provou Um adulto normal Um adulto assim Que não é problemático Quando a gente vai ser adulto É um adulto mais velho Um adulto totalmente Mas a versão adulta jovem Do JT Com 18, 19, 20, 25, 27, 30 É muitas coisas Do mundo machista Que a gente ainda vive Mas que costumava ser pior Há 20 anos atrás Muitas coisas foram Que varridas Pra debaixo do tapete Mas os vídeos estão aí Os recibos estão aí E as coisas que aconteceram Não serão esquecidas Então a gente vai ter Que fazer um vídeo aí Talvez pra você ficar Um pouco triste De saber que Sei lá O seu childhood crush Aquela pessoa que você amava O seu ídolo Tim Na verdade Quando ele tinha 20 e poucos anos Era um fuckboy do caralho Ele era muito, muito, muito Problemático E a gente vai comentar Um pouco disso pra vocês Eu acho que o ápice Com certeza É essa bombástica Revelação da Britney Mas infelizmente Tem outras mini coisinhas Que aconteceram aí Ao longo do tempo Que também mostra ali Que a gente já fica Hummm Meu Deus Eu não acredito Que o Justin Brilhack fazia E fez isso Inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo Chegar em mais pessoas Ajuda a gente a bater 200k aqui na internet Que é a nossa nova meta Pra esse futuro próximo Ajuda a gente a crescer Porque a gente tá sempre aqui Servindo treta pra vocês Quentinha, gente Sim, vai ser que a gente Também nas redes sociais A gente tá no Instagram Twitter Por toda a internet É só você Ó Elas vão falar da história Mas deixa eu contextualizar Porque não sei se tem alguém Que não conhece o Tim Brilhack No chat Mas ainda assim A maioria sabe A Gabriela sabe Que eu sou um grande fã Principalmente, né Mas a galera aqui Sabe que eu tenho Por exemplo Lá no Spotify Eu tenho uma sequência De top 15 De vários artistas, né E aí Eu tenho a minha O meu top 15 Just Timberlake Obviamente, né E aí deixa eu até mostrar aqui Ó Tá aparecendo? Tá Essa seria a 01 dele Pra você? Essa inclusive é a que Tocou agora no clipe, né Que a gente tá ouvindo O clipe agora dela Eu sei que não é a maior dele Mas por gosto pessoal, né É a com o Jay-Z É a com o Jay-Z? É Sui Tai? É Ah Eu gosto do clipe dela Eu gosto de tudo dela Você é brava Holly Gray não tá aqui, mano É a moda minha preferida Mas ela não é do Justin, né É do Jay-Z, né Ele é fit Pô, essa playlist aqui é absurda Essa playlist aqui Ela é uma Ela é bem do absurdo Mano Porra, muito foda Cara, é muito foda Porque se você pensa racionalmente Ele é tudo Que a indústria mais quer Ele veio de uma boy band Que é muito Né, pra jovens Ele é bonito pra caralho É branco Ele é branco Ele fez esse personagem Do cara certinho A vida toda E acho que Namorou uma O vídeo Acho que eu vi muito sobre isso Porque ele vendeu Essa persona De O Santinho Fodendo outras mulheres Tipo, culpando as mulheres Não Não no sentido sexual De prejudicar mesmo Tipo Beleza, cara Em detrimento Da Imagem dela Ele fortificou A dele Sim Enfim E aí ele tem tudo Que Pra vender, né Aparência Qualidade musical E ele é bom cantando também É, qualidade musical Namorou Tipo, pop stars Cara, se você nunca ouviu Esse álbum dele, cara Por favor, depois Não sei se você vai querer Depois desse vídeo Mas assista Assista e não ouça Desculpa Holly Grail Então, cara Holly Grail, como eu falei É uma baita música Mas não é dele, né É feat, né É no álbum do Jay Z, pô Que é gigantesca também Gigante A verdade grande do clube É ela Gigantesca Acho que essa é uma das músicas Que eu mais gosto Assim, all time Tô nem brincando Pedrada Parei, vamos voltar pro vídeo Senão a gente não vai terminar esse vídeo hoje Caralho, mané Porra, um dos grandes do clube É esse maluco, velho Falo pra vocês Ficar só aqui é muito, 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 muito pouco Vocês perdem tudo, basicamente Mas antes de chegar, né No momento atual Onde a gente teve essa revelação A gente precisa voltar um tantinho no tempo Lá pros anos 90 Pra explicar também pra vocês De onde surgiu a relação Do Justin com a Britney Basicamente, os dois Começaram a carreira Eles participaram ali Do Mickey Mouse Club Da Disney Lá em 93 O início do Disney Channel O início da glória Do Disney Channel Cara, falar em Disney Channel Só lança um artista brabo Não, não Isso sim, mas As tretas que aconteceram Tipo, dos artistas Que falaram Dos bastidores Dos programas da Disney A gente tem que ver Essa parada aí, mano A própria Demi Lovato É, mano A gente tem que dar uma olhada Nessas histórias aí, velho Com pessoas A Ian Gosling, né Pequenininha Coisas que vocês Não conhecem, tal Como o Christina Aguilera O Ryan Gosling Esse foi o início Desde ali naquele É Nickelodeon Não é Disney Ah, é Nickelodeon Pô, tô maluco É Nickelodeon Um crush no outro Dreaming Que eles eram crianças Mas eles tinham uma química E a galera usava muito Dos dois juntos Pra cantar no Mickey Mouse Club Pra fazer os sketches Juntos ali Do cruz, cruz, cruz Tchau Sabe, a galera realmente Gostava muito do dinâmico Que era composto Pela Britney Pelo Justin Tipo, todo mundo Gostava dos dois juntos Era uma duplinha especial Que fazia muito sucesso Ali dentro do Mickey Mouse Club Depois que eles saíram Do Mickey Mouse Club Eles começaram aí As suas carreiras Seguir as suas carreiras musicais O Justin 95 estreou aí Com o NSYNC Uma das maiores boy bands Da história Que até hoje é referenciada Até hoje é aclamada A gente tem um reunion Agora há pouco, inclusive Nós como fãs Ficamos muito felizes E começou a carreira dele Musicalmente falando Antes da Britney Mas logo ali em 98 A Britney já viria Com tipo, uma das maiores músicas Da história do pop Hit me baby One more time Fala Gente Gente Queria que vocês entendessem O que que foi Ver ao vivo Baby One More Time Eu na época era uma criança Eu tinha 6 anos Recém-feitos Foi no ano que você nasceu Amiga Tem muita orgulha de dizer Que foi no ano que eu nasci Foi É visceral Eu era uma criancinha Mas eu lembro Que era só O que o mundo falava Eu tocava o dia inteiro Teve um world premiere Na MTV Realmente assim Nada nunca foi Maior Nos anos 2000 Do que a Britney A gente viu um ano Com muitas referências Do pop Muitas pessoas Que fizeram Muitas coisas Interessantíssimas Pro pop Mas nada vai ser Maior do que a Britney No final dos anos 90 E nos anos 2000 Dentro dessa era Nada falou Que a Britney É muito interessante lembrar Que a Britney debutou Igual a Zadar falou Se estreou Se lambendo Se chupando Do Josh Então na época Ela estreou Do NSYNC Vamos manter o decoro Aí Com Bye 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 It's gonna be me Então ela chegou A ser opening act Do NSYNC tour Só que assim Depois teve Baby One More Time E tudo que a gente conhece Da Britney Toda a discografia Da Britney E eu acho assim Que apesar de ele Tinha que ser enorme A Britney Era basicamente A nova pop star A Britney Gente A Britney Foi a primeira Grande coisa Depois de Madonna E Michael Jackson Desse jeito Tá Porque depois vai vir gente Gente Eu tô falando De pessoas do pop Que tem fãs apaixonados Tal qual o Beatles Tal qual o Elvis Tal qual o Eu não duvido não Eu não peguei muito O pique Da Britney Era a maior estrela Da música De todos os tempos Reescrevendo muito Também do pop Pras audiências femininas Porque a gente Costumava ver Um bairrismo Onde homens Não gostavam muito De pop Eu tô dizendo assim Tá gente O GP De fanboys E fangirls E as meninas Se dedicavam A atos Masculinos Mas não tinha Isso com a Britney Ela tinha uma demografia Feminina De fãs Gigantesca Tipo assim Todos nós Quando a gente Há 10 anos Dançamos Stronger Saudades Gabi Saudades Nayara Tipo Todo mundo Amava a Britney Todo mundo Era fã Da Britney Todo mundo Queria ser a Britney Meu cabelo Eu queria pintar Meu cabelo O que é GP Quando eu tinha 9 anos Minha mãe falou assim Grande Pix Grande Pix Lá vem Lá vem A mídia ficou louca Os príncipes do pop Estão juntos O que que tá acontecendo Meu Deus do céu E tivemos Muitos momentos Icônicos De Justin e Britney Ao longo dos anos Como se esquecer Do fatídico Dia Do tapete vermelho De roupa toda De jeans Gente Nunca se esquecer Nunca se esquecer Impossível Eles mudaram A cultura do pop Pô Esse cabelinho dele Não dá Aquela foto É eternizada De vídeo pop Tem pré JT e Britney Com jeans No tapete vermelho E tem pós Exato Era uma relação Extremamente publicizada Tá vindo o mais gigante Bonito pra caramba Ele aparecia Por exemplo Ela tava promovendo O filme dela Crossroads E ele apareceu Na promoção do filme Lá no SNL Ele tava na premiere Do filme ao lado dela Como par dela Eles fizeram eventos Beneficentes juntos E foram em partidas De basquete Com os seus apelidinhos Atrás Escrito na blusa deles Pink e Stink Eles realmente eram O casal Do momento Estavam na capa De todas as revistas A internet não era Tão forte ainda Então nossas fofocas Gente Nossos spoilers De novela Era tudo de revista A gente pegava A revista Pra ler Resumão de novela E a gente pegava A revista Resumão da semana E a gente pegava A revista E aí nasceu O dia seguinte O que aconteceu com os famosos A gente não tinha Era TV fama E revista Não tinha tipo Fake news Ou não A gente acreditava Em tudo Que era Tipo assim Que colocava Um gola abaixo Da gente E isso resultou Nos maiores meltdowns Das estrelas pop Já vista Tudo foi nos anos 90 E anos 2000 Realmente era uma época Que adoeceu Muita gente E a Britney Foi uma dessas casualidades Porque assim Eles teriam vivido Esse romance Durante quase 3, 4 anos Se for olhar Basicamente Durante a vida deles Inteira Porque eles sempre Se amaram Eles sempre se conheciam Com 10, 11, 12 anos Eles eram pré-adolescentes Mas chegou o ano De 2002, 2003 E eles anunciariam O fim do relacionamento E aí Que começaria Um babado Muito forte Gente Porque aí Começaria o inferno Da vida da Britney É o viver Dos sombrios Ali pra frente Porque o que aconteceu Nessa época Foi que Toda a narrativa Em volta desse término Girava em torno De uma possível Traição Da Britney Que ela havia Traído o queridinho Do mundo E o Justin Corroborava Muito Com essas narrativas Mesmo que ele Nunca tenha falado Com todas as letras Saindo com a boca dele Ele dava entrevistas Falando que ele Sofreu muito Que doeu E que E aí ele fazia Se aproveitou Criando a situação Pra lançar Cry Me A River Porque o primeiro álbum Dele Justified Foi tipo assim Um estouro No mundo pop Ele já estava Quem era fã Do NSYNC Naquela época A gente já via Que o Diage De Beleck Estava trabalhando Com todas as forças Para desligá-lo Da imagem Do NSYNC Usando Um momento Para isso Porque ele já estava Se tornando uma pessoa Que estava assim Crescendo Para além Do NSYNC Só que aí Quando foi anunciado O álbum Ele foi bem nessa época Que tipo assim Ele e a Britney Estavam se separando Igual a coisa A Dora falou Tipo assim Ele não falava Com todas as letras Mas eu acho Que a equipe de PR Dele viu Tanto que ele se beneficiava De deixar as coisas vagas A Britney Spears Ela tinha Essa galera E foi os primeiros Anéis da pureza A gente vê Que o Jonas Brothers E a Demi Lovato A gente sabe que na verdade Esse povo não segue Por essa porcaria nenhuma Que tudo é uma grande Tá coitada Não tem como a gente Prender esses padrões Inatingíveis Para as pessoas Na cidade Só que ela tinha Essa coisa De ai Vou casar vídeo Vou me guardar Para o casamento Era uma coisa Que seguia muito A Britney Que ela era essa menina Tipo assim A novinha Que provoca Mas não faz Ela vai se guardar Porque ela é pura Ela é sensual Mas ela não faz E aí O dia a gente berlé Chegou para tipo assim Desmascarar a Britney Na verdade assim Essa era uma marca Muito forte Da carreira dela Da imagem Da persona pública dela E ele chegar na Barbara Walters Que é tipo assim A Ana Maria Braque Que é uma das pessoas Mais famosas De entrevistas Dos Estados Unidos Falando tipo Coisas como isso Você e ela vivem Isso durante a sua Relacionamento? Claro Claro Ok Eu pedi Você respondeu Você respondeu Vocês dois fizeram o trabalho Você sabe Falando que tipo assim Sim A gente esperou assim O Kaká Tipo Ele sabia O que era Eu acho Ele desmascarou ela Tipo Ela pura porra nenhuma Ela Dava pra caralho É Daí a gente transou E tal Coisa do tipo Entendeu Ele gosta Igual a Elisadora falou Ele começou a Seu mastermind Que extrai esse plano Não só por causa De ego ferido Porque de fato Ele devia ainda Ter sentimentos por ela Mal resolvidos Como ela também Dia por ele Eles tinham essa coisa Eles eram jovens E também porque A equipe dele De pior Falou assim It's working Faz aí Continua Faz o seu E foi quando ele lançou Cry Me A River É chegada hora É agora É chegada hora Caralho Agora f*** Você vai ouvir A música do seu goat Sabendo que esse clássico Pra você A que custa Já tá direto As clássicas Lá 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 Não quero ouvir Lá 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 Não pode ser verdade Não pode ser verdade? Vamos lá galera Todos prontos? Todos prontos? Au Au Pedrada Pedrada Mas olha só Preste atenção no clipe E na letra E na letra Vai vendo Vai vendo agora 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 É uma desmoral Não tem como Música É bizarro É bizarro pra caralho O clipe é muito bizarro Não é um clipe Porque é um musicão Aí você lê a letra sabendo de tudo, aí ficou estranho porque ele literalmente aproveitou de um boato que ele sabia que era que era verdade, pegou a imagem dela botou ela como traidora e no clipe como se ele tivesse tipo, se vingando, tipo assim tá ligado? Falando pra ela agora chorar porque, entendeu? E ele é o coitadinho o bonzinho. Ele é o coitadinho, brincadeira Caralho, que só que hard, velho. E aquela parada, tipo ela não tinha como desmentir. Porque não tinha veículos. Naquela época era o que? Jornal e revista. E as revistas vendiam essa versão como se ele fosse o presidente bonitinho. E ele foi alimentando os rumores né, mano? Pra crescer a carreira dele quando ele saiu do NSYNC. Foi basicamente na mesma época, né? Porque por exemplo, ele tinha esse medo dele não conseguir irritar o NSYNC porque o NSYNC era gigantesco então o que é melhor pra um cantor pop do que um drama né? Tipo, a gente sabe isso que eles até plantam notícias falsas pra poder se vender porque polêmica é a base de tudo na indústria da música aí ele pegou essa oportunidade que pingou no colo dele e lançou a música E foi quando ele lançou o crime Fred e Bruna e o Fred e Bruna Basicamente todo mundo já ouviu essa música é um estouro é uma das maiores músicas da carreira do Justin até hoje é uma das maiores músicas do pop é uma das maiores músicas do pop ponto e quando a gente viu o clipe todo mundo ficou surpreso e chocado ao ver uma sósia da Britney Spears no clipe gente, não tem como dizer que essa música não foi feita pra ela que não foi uma indireta pra ela porque a menina é igual a Britney tá vestida igual com a mesma roupa mesmo estilo e foi barbada porque aí a vida da menina virou um inferno as pessoas começaram a comentar a torta a direito como ela era infiel como ela era não sei o que todos os nomes possíveis que podem ser direcionados a uma mulher falar e comentar publicamente a torta a direito sobre a perda da virgindade dela sobre ela não ser mais virgem sobre a vida sexual dela sobre o corpo dela eu estou perguntando como você se sente sobre a constante especulação sobre a sua virginidade e se você é uma virgindade ou não eu realmente desejo que eu tenha falado algo para começar porque eu estou em um lugar onde as pessoas sempre me perguntam mas isso é uma parte de crescer e isso é uma coisa que todos temos que lidar com isso então não há nenhum mudança na minha frente? é uma pergunta personal e aí começou o inferno que durou anos na vida da menina ela chegou a fazer também a sua entrevista igual essas coisas com a Melissa Manoela contando sua versão dos fatos para Diane Sawyer que também é tipo assim uma grande rival da Barbara Walters para as loiras do prime time dos Estados Unidos e ela chegou também a falar algumas coisas de chorar por causa do Justin falar como ela não teria feito o que ele fez com ela mas assim sempre com muita classe porque a equipe dela sempre aconselhou ela tipo assim o corda vai arrebentar para o seu lado não fala nada fica mais quieto fica mais na sua então muitas coisas foram ditas e muitos chumpos foram trocados aí teve tipo assim o VMA de 2003 onde o Justin estava na plateia e houve esse momento aqui quebrou a internet gente eu lembro que eu cheguei caralho moleque caralho a câmera pô isso aqui foi a edição dela a câmera filmou ele logo depois caralho o câmera foi muito sagaz caralho eu cheguei na escola só se falava disso eu estava na quinta série só se falava disso eu era o babado realmente quebrou a internet e tudo mais e o Justin obviamente foi em vários programas de variedade coitadinho da Silva pra aproveitar né o mundo tem long been full of Madonna wannabes e eu might have even dated a couple era basicamente o que ele fazia gente ele falava da Britney mandava shades indiretas pra ela o tempo todo tragicamente aquela época inteira então assim a galera ficava percebendo ali que ele basicamente montou uma carreira em cima de falar mal à Britney sim ele literalmente vitimizar dessa situação alavancou ele já tinha uma carreira mas ele alavancou a carreira solo dele se desligou do NSYNC cuspiram nos pratos todos que ele comeu inclusive o NSYNC ele já chegou a dizer em múltiplas entrevistas eu acredito que óbvio 23 anos depois os meninos até fizeram parte da música com ele eles já se perdoaram mas ele já chegou a falar nessa época tudo que o NSYNC fez durante os anos que eles estavam juntos não poderia ser comparado ao que ele fez na carreira solo porque tudo era muito melhor ele chegou a falar de aparência dos membros do NSYNC falar do talento dos dois meninos do Backstreet Boys pra quem não sabe são todos os grupos ali que eram gerenciados pelo mesmo cara na época tudo de Orlando um criminoso que já morreu Descanso em Paz e tipo era bem tenso tinha rivalidade entre fendas e tudo mais que é do que o povo tá entendendo esse babado então ele falava metia o pau numa banda metia o pau no NSYNC falava que ele era melhor todo mundo só que como ele era muito charming que o Joshin sempre foi muito charmoso ele é muito engraçado ele é muito carismático a galera sempre ah Joshin é isso sabe a Britney é uma puta o que que acontecia conforme ele ia crescendo tipo teve Just Fine três anos depois teve tipo assim o álbum dele de Sexy Back né o Future Love Sounds e ele era o maior popstar do planeta toda vez que ele voltava ele redefinia o pop assim como a Britney só que a gente ia vendo que ele era tipo assim aclamadíssimo sem crítica paz de espírito e a Britney vai levar nas costas todo dia o tempo até o fatídico momento de 2007 mas antes desse momento chegar a gente teve a resposta do álbum Just Fine que foi o single Every Time que gente foi um single muito triste todo mundo na época achava que ela tava pedindo desculpa por ter feito alguma coisa com o Justin porque ela fala essa música pra pedir desculpa e a maior balada da carreira dela exatamente só que agora hoje em dia as pessoas olhando depois de tudo que aconteceu a galera foi reviver essa era de Every Time e faz todo sentido faz muito mais sentido do que ser uma música de desculpa pro Justin Merlake porque agora que a gente sabe que ela teve uma gravidez que ela foi forçada a interromper por causa do Justin que não queria ser pai a gente consegue perceber no clipe que ela escolheu contar essa história com um bebê que ela já cantou essa música algumas vezes com a mão na barriga que saiu vídeos dela gravando Every Time na época chorando sem conseguir gravar porque a música é extremamente emocional então hoje faz muito mais sentido a música não era pro Justin era pro bebê ai vou chorar para era pro filho dela que nunca teve because I need you baby sabe então assim a gente achava que era uma música pro Justin mas nunca foi peraí o maluco fez a mina abortar oficial então é porque eu acho que na biografia dela eu não li a biografia mas sabe o Paulo você já viu o vídeo eu vendo o vídeo do Paulo que é um ele leu o livro que ele é influencer de livros e aí ele tava falando que tipo assim ela admite algumas coisas na biografia mas também ela tipo dá a versão dela que não é ela vilã e ele bonzinho que o casal era desrespeitoso como um todo que ele fazia muitas coisas erradas sabe essa parada essa parada da gravidez ela não falou no livro? falou ela abortou rapaziada tem um tem um capítulo complexo do livro eu acho é um capítulo que fala sobre ele o livro dela não é sobre ele o livro dela é sobre a biografia dela como um todo fala muito sobre o pai e o que o pai dela fez com ela e tal guarda dos filhos mas tem uma parte do livro que fala sobre o Justin caralho mano você tá entendendo? e ela na época viveu isso tudo sozinha com 23, 24 anos tendo que passar por isso sozinha sinceramente gente 2007 foi pouco tipo assim o surto dela foi pouco foi pouco fiquei forte demais gente ô Luna ô Luna ela encostou ali no stream deck e abriu os programas ô Luna porra eu teria feito muito pior ela é muito forte a galera não fala que nossa a Britney enlouqueceu ela é muito forte ela tá viva hoje ela tá viva hoje acabou acabou várias outras coisas aconteceram com ela que a gente não isso aqui não é um vídeo também pra gente contar tudo que já aconteceu com a Britney que a gente pode mas voltando pro JT voltando pro Justin Merlake como a gente viu tá mais do que claro que ele alavancou a carreira solo dele a status de super estrela celebridade top E.Lister dentro dos Estados Unidos e no mundo em cima da desgraça e da queda e da saúde mental da Britney Spears mas não foi só a Britney que foi atingida nesse furacão de problemas e atitudes erráticas do Justin Merlake outras celebridades foram atingidas ela assume que traiu ele no livro ela fala sobre essa porada que rolou mesmo também como a Janet Jackson ela era uma popstar gigantesca gente ela era uma das maiores artistas da época tanto que em 2004 ela foi convidada pra ser headliner do Super Bowl que a gente já explicou que algumas vezes que é tipo a maior honraria que você pode ter quanto artista na música ela e o Justin Merlake já eram amigos há muitos anos eles tinham uma relação muito próxima e ela o convidou para se apresentar ali no Super Bowl é interessante apontar também que o Justin sempre falou que foi muito fã da Janet o NSYNC já tinha feito várias homenagens da Janet Jackson que é irmã do Michael Jackson uma das maiores popstars da história e corre aí na boca pequena que os dois tiveram um afer inclusive ele já chegou a contar pra revistas que ele era inexperiente quando ele ficou com a Janet que foi logo depois que ele terminou com a Britney que ele não sabia o que fazer com ela na cama por ela ser uma mulher mais velha e experiente por que você está falando da vida sexual de alguém? eles foram mulheres de novo na presença e foi isso que aconteceu também no palco do Super Bowl em 2004 ele expôs a Janet Jackson basicamente eles estavam ali performando e no final da música ele em um movimento ninguém sabe se foi realmente ensaiado como é que foi o que aconteceu se foi realmente para chocar mas o babado foi que ele tirou ele puxou a parte de cima da roupa dela e deixou ela com os seios à amostra um evento que foi apelidado de Nipplegate é tipo assim né cara não é possível que ele fez isso sem estar ensaiado não tem como não tem como ele fazer esse movimento tipo assim como é que eu posso dizer tipo no susto tá ligado? isso aí foi assim eles realmente combinaram acho que deu algum erro não era para ficar com o peito totalmente de fora mas foi combinado alguma coisa assim ah tá realmente teve uma combinação alguma coisa que eu acho que se será para tirar a blusa enfim volta e pausa foi combinado só que a parada é que tipo super bom futebol americano é uma coisa muito tradicional então tem muito errar um bagulho desse é e aí o pessoal tacou o pau em cima dela tipo ah vagabunda era um jogo de família na televisão as crianças a honra a família os bons costumes e ele nada fez entendeu? aí mais uma vez a mulher vagabunda e ele saiu tipo mas ele não explicou vamos ver que nós vamos falar aqui ele foi omisso em relação a isso coisa né vamos fazer CPI do mamilo esse evento inclusive criou o YouTube no outro dia a internet quebrou porque estava todo mundo querendo rever essa cena e o YouTube foi criado por causa desse evento em particular o que é dito a versão oficial é que era ensaiado era realmente um negócio ali que no final eles iriam arrancar tipo assim a parte da roupa da Janet e deixá-la ali meio que tipo assim com um sutiã e um seio mais amostra só que houve um wardrobe malfuncting que é como esse problema é relativo rapidinho gente tipo assim Lula para de se lamber um pouco em cima da mesa o Jota que está aqui do nosso lado ele é tipo não estou falando zoando o Jota é muito fã do Justin desde quando a gente se conheceu ele falava cara porque o show do Justin no Rock in Rio eu assisto não sei quantas vezes eu revejo esse show completo eu sei tudo eu também tenho vários ídolos eu sei que às vezes é uma merda você conhecer mais sobre os erros do seu ídolo mas porra estão atacando as meninas falando que elas são parciais não pode falar tipo assim do cara que fica puto tipo tudo bem mas são parciais com relação ao que? você pode ouvir o Justin ainda eu vou ouvir o Jota vai ouvir todo mundo vai ouvir mas gente ele errou no passado dele como todo mundo já fez uma merda agora se falar que errou aí são muito parciais e não foi bem assim gente não foi com uma não foi com duas não foi com três mulheres não é várias red flags então todo mundo errou e o Justin é o fofalete que já disse tem uma porra de uma mina aqui caralho calma Gabriela mina não não sei quem é mas porra calma Gabriela na mídia tipo houve um problema no guarda-roupa né houve um problema com o figurino e acabou que eles expuseram a Janet por completo não só ali uma coisa sensual né exatamente então assim foi um babado muito complicado porque na época todo mundo só falava da Janet ela basicamente entrou pro block list da indústria da música ela foi desconvidada pro Grammy a carreira dela daquela época caralho desconvidada pro Grammy não foi mais a mesma depois desse momento e a carreira do Justin basicamente só foi crescendo 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 porque o que ele falava na mídia era basicamente gente vamos esquecer foi um momento ali sabe somos todos iguais mulheres são pessoas e negros somos iguais então gente esqueçam esse momento não sei o que só que basicamente ele nunca 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 se responsabilizou ou falou algo para realmente defender a Janet de tudo isso ele deixou ela jogou ela na cova dos leões basicamente deixou ela sozinha enfrentando isso tudo sozinha sendo que então mas o foda mano que já falou tipo assim porque tipo super bom não tô falando que a culpa é dela ou dele super bom é foda mano cara como é que eu vou dizer isso sem ofender a galera que gosta do futebol americano o esporte futebol americano para os americanos mano é o reduto da galera conservadora eu acho tá ligado é claro que o país inteiro gosta mas porra né assim o lado mais brutal americano gosta muito então vocês tão entendendo ou não pô é muito difícil mano se uma parada dá errado no super bowl irmão o babado o babado ali não foi só dela foram os dois que estavam ali e ficava a indagação eles tinham um relacionamento antes de amizade de muitos anos ela sempre foi uma musa inspiradora na carreira do Justin e tudo mais e aí será que ela muita marca é uma brilha da luz é uma brilha da luz é uma brilha da luz ela foi uma brilha da luz ela foi uma brilha da luz era apenas um convidado da performance dela que ela e o time dela né tipo idealizaram aí ela ficou calada por alguns anos até que ela foi na Oprah ela concedeu uma entrevista à Oprah e ela conseguiu finalmente contar o seu lado da história depois de sofrer block-list por anos e ela chegou a dizer o que ela achou de verdade do silêncio ou da inércia do Justin Timberlake você acha de qualquer forma que que Justin Timberlake deixou-te ligado lá fora? Você? Bem, toda a ênfase foi colocada em mim não em Justin e Justin nós fomos amigos então você sente que ele deixou-te ligado? a um certo ponto o que tá aí pra todo mundo ver né gente? tá cravado galera não foi eu, não foi a Gabriela, não foi você que a mulher cravou velho no mínimo né mano se sentiu mal, foi horrível, foi tenebroso e ele não fez nada para ajudar ela ele deixou ela ver navios e ela precisava de uma mão e ele não estendeu essas duas foram as maiores polêmicas realmente da carreira do Justin Timberlake mas o time de RP dele já percebeu que ele consegue tirar leite de pedra dessas tretas e que conseguem capitalizar em cima disso então basicamente o que acontecia é que ele se envolvia com pequenas mini tretas com vários artistas ao longo dos anos pra se promover em cima desses babados e ele sempre conseguia sempre gente e uma dessas mini tretas foi com o tipo o Prince só isso apenas o Prince, que é um dos maiores artistas da história e foi inclusive chamado de flopado pelo Justin Timberlake que é o momento da história tudo isso porque o Prince considerou uma entrevista falando que tipo assim na verdade o Justin não tava trazendo o Sexy de volta porcaria nenhuma não tinha nada de Sexy back não porque o Sexy nunca tinha ido embora e aí o que ele fez foi responder aí em uma música falando que ele era flopado que não viu ele nos charts nessa semana o Prince o Prince você tem que ter coragem de chamar o Prince de flopado ele tem que ter coragem para um homem que tipo assim gente, era um ícone dos anos 80 realmente ele não tava aí na... Giz é Giz, Giz é Giz Giz é Giz a Giz tem... a Giz tem... e aí mandou o Shadezinho dele pro Prince e aí o time do Prince não gostou nada disso e uma vez que eles estavam aí na mesma premiação o Prince ganhou uma categoria que foi entregue pelo Justin e ele se recusou a subir ao palco e basicamente o Justin fez piada com a altura do Prince e começou a zoar ele ali no palco eu acho que o Prince não poderia estar aqui então... eu gostaria de aceitar esse award por sua parte uma coisa tipo assim meio zoada que aconteceu foi quando o Prince faleceu o Justin Timberlake resolveu fazer uma homenagem a ele no Super Bowl o que não faz muito sentido porque assim... eles já tiveram problema antes eu não sei se ele já tivesse... e foi tipo assim... o Prince faleceu em 2016 e o Super Bowl do Justin Timberlake foi em 2018 não entendi porque ele quis fazer uma homenagem pro Prince mas tudo bem acho que... acho que Damage Control pra dar ali em paz uma pessoa que abominava essa prática ele achava que isso era demoníaco que tipo assim... não deixa as pessoas morrerem em paz fazerem a passagem em paz pode ficar revivendo a arte dos outros em holograma e por pouco assim... ou o Justin Timberlake não fez um holograma o Prince imagina... uma treta pós vida se tivesse... imagina... ele já não tinha que estar homenageando o Prince pra ir nem de conversa pronto... mas gente... foi por muito pouco que eles não tiveram uma treta pós vida foi por muito pouco que ele não tava lá assombrando o Justin Timberlake com razão e com direito puxa o pé dele, Prince tá certo isso? puxa o pé dele e aí gente, outras coisas tipo assim... o Kanye... do Justin Timberlake já chegou a dizer algumas vezes assim... esse filme é uma frutinha já vi ele chorando aí no Grammy quando o álbum dele perdeu o melhor álbum do ano por Dixie Chicks que é tipo um grupo de country e tal e Sudentai que é um dos grandes hits também do Justin, né que ele fez com o Jay-Z o Kanye chegou e... essa parada aí nem é tão boa eu gosto muito do Jay-Z mas esse Sudentai aí é um pouco cultural aí é ciúme aí é ciúme que ele não acha doido que ele é o Justin Timberlake é, aí é ciúme dele o Jay-Z não é seu que ele não acha dá um tempo no Saturday Night Live mudando a letra da música falando assim gente do céu eu tô até deixando esses rappers aí tudo doidinho que a música é tão foda que eles ficam até dramáticos ou seja, o Justin nunca foi calado ele nunca deitou pra ninguém pô, mas aí ele tá certo aqui só com um tipo específico aí tem que falar mesmo Jay-Z Jackson, Kanye West, Prince aí tem também pessoas como a Britney Spears são uma categoria de duas coisas diferentes muito específicas então tá aí uma outra figura que já é jogada em cima do Justin na vida inteira que é ele ter feito a sua carreira em cima de mulheres e pessoas pretas porque o que aconteceu também é que o estilo principal do Justin é R&B que é um estilo de música que é originado da cultura negra e o Babada aqui calma ele venceu com esse estilo de música mas nunca realmente fazia tipo assim reverência aos artistas que de fato fizeram esse esse estilo né pavimentaram fizeram ele acontecer de fato e um momento muito específico que mostra bem o quanto o Justin não era nem um pouco aware das questões raciais foi durante um discurso do Jesse Williams gostoso é do tem que ser dito com todo respeito ele é gostoso mesmo é é o mano mas é o mano do jogo lá mano Detroit Becoming Human não é ele é ele porra que salvou o mundo ele é o doutor o nosso Marcos mas ele é mais famoso por ser do Gris Anatomy né Marley com todo respeito sim eu assisti do Gris Anatomy também você assistiu a parte que ele entra? não eu parei sei lá mas eu assisti mais mas ele ele entra na tipo na nossa quinta ah não então eu assisti 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 doutor Avery Avery ele é cirurgião plástico esse brother tem uma senhora peça já vazou na net nunca vi vamos precisar ai a gente vai ver depois ah esquisito vai pesquisar a peça de alguém com a sua namorada irmão se você não tem curiosidade para ver a peça de uma pessoa famosa caralho porra que mundo é esse tão cruel que a gente vive porra deixa eu falar uma coisa pra gente a gente tá falando de peça radical vai cortar essa parte provavelmente você que tá falando provavelmente a gente vai cortar calma ai doidona porra beleza calma eu acho que tipo assim a Nath e a Isa tenho curiosidade de ver a peça do Gabriel Peck a Nath e a Isa acho que elas fazem tipo todo um trabalho de tipo de estudar assim pesquisar sobre a sobre os caras e ai não é a opinião delas elas estão tipo falando o que as pessoas acusam o Justin tipo assim eu não tinha visto esse vídeo da Nath ainda sim mas essas acusações em relação ao Justin Timberlake eu já tinha visto inclusive essa de que ele se apoia em pessoas negras e mulheres pra crescer então não necessariamente é a opinião delas mas assim é um vídeo sobre polêmicas elas não estão aqui pra exaltar a carreira do Justin que de fato é muito boa elas estão aqui pra explicar as polêmicas que rondam o nome deles é porque então assim elas não são tipo né a opinião delas é porque todo vídeo delas quando elas trazem um assunto não é a primeira vez que a galera do chat fica desse jeito achando que elas estão enviesadas todos os vídeos que elas trazem sobre determinada pessoa que no caso é o principal do vídeo parece que elas estão tipo assim dando a última forma na pessoa da qual elas estão falando tá ligado então aí quando é em pessoas que pô eu tô aqui sentido tá ligado porque eu sou um grande fã do Timberlake mas mano são apenas os fatos tá ligado tipo assim por exemplo essa acusação agora racial se todos os fatos são contra pessoas negras e mulheres e elas trazem essa essa acusação as pessoas vão falar caralho mas elas estão elas estão falando que ele é racista irmão os fatos estão na sua mesa basta agora você analisar e tirar sua própria conclusão tá ligado elas só estão trazendo fatos mano entendeu eu não sabia dessas paradas não dele pra ser bem sincero e a maioria das coisas eu tô aprendendo agora mas aí elas falam de um jeito como vai acabar mas é porque talvez você não conhece o trabalho delas porque elas falam sobre a carreira de todos os vídeos dela só assim se você viu o corte do Jota lá no canal dos cortes da live que a gente tá vendo ó o beijinho nem falou ali ó elas estão sendo bem lúcidas inclusive dizem toda hora que várias dessas coisas é a equipe de marketing dele que tá por trás é e elas estão tendo cuidado de falar que não é coisa da cabeça do Timberlake né nem quando ele fez da música Cry My River pra falar sobre a traição da Britney nem isso foi tipo assim elas deram parecer que foi invenção dele mesmo tá ligado elas tiveram até esse cuidado de falar que era que era mais a equipe dele por trás então hoje em dia elas fizeram um vídeo falando que o Kendrick é um safado eu vou estar defendendo o Kendrick aqui no chat a todo vapor nunca viu hipócrita? nunca viu hipócrita? eu sou muito hipócrita é toda samba é o dia que tiver o vídeo do Desi Washington eu não vou clicar porra simples assim é simples assim é muito simples é tão simples quanto mais um é isso era também quando ele tava recebendo o prêmio humanitário ali no BT Awards em 2016 ele tava falando sobre né sobre racismo e sobre muitas coisas e o Justin Timberlake chegou a comentar e a falar sobre esse discurso falando que ele se sentiu inspirado nossa muito foda inspired só que aí muitas pessoas começaram a responder esse tweet e meteu o pau nele falando ai meu querido mas você tá falando de ser que se sentiu inspirado? mas cadê os créditos e as referências das pessoas negras que você do estilo de música que você canta cadê as desculpas pra Janet Jackson? cadê o papai? por que que você tá falando isso tudo? e começaram a ver todo mundo com né questionamentos e ai ele respondeu essas pessoas dizendo o seguinte oh alma doce quando você perceber que somos iguais poderemos ter uma conversa tchau negros são pessoas mulheres são gente jason merecem respeito a carreira do Justin é a prova clara de que homens brancos não são a mesma coisa que mulheres pessoas racializadas não não é eles não são vistos e lidos pela sociedade da mesma forma ai ele viu toda essa repercussão também e chegou a responder falando assim eu fui mal interpretado respondiam um tweet não era uma resposta generalizada eu nem deveria ter respondido de qualquer jeito eu fui inspirado pelo discurso porque eu realmente acho que somos iguais seres humanos peço desculpa a qualquer um que achou que eu errei eu não sei tipo assim sendo que o discurso do cara não foi de fato assim não tá falando de humanos ele não tava falando de humanos ele não tava sendo tipo assim salve o planeta tá ligado o cara tava sendo específico entendeu ah hum ai ai deu de maluco né velho ai deu de maluco ai ai é boda nada além de amor por todos vocês também eu peço desculpa a qualquer um que achou que eu errei esse pra mim é perfeito vamos lá e o filme que em 2016 o dia tinha de 80 ele já tinha quase 40 anos ou seja você tá vendo as polêmicas são de coisas recentes outra coisa também que é extremamente problemática mas a gente volta desse lado ai rapidamente é a jessica simpson que é uma das maiores pop stars também que bombou muito ali nos anos 2000 nos Estados Unidos e uma da ashley simpson nessa eu acho que bombou ainda mais aqui no brasil que ela tava pieces of Mickey quem é dessa época bom a jessica simpson também saiu do Mickey Mouse Club que pasme gente lá era um celeiro de celebridades nos Estados Unidos e ela chegou a dizer que uma vez ela tava chegou na casa dela ela viu assim no meado dos anos 2000 o de hoje na porta dela eles começaram a conversar eles acabaram ficando e ai ela falou que assim que ele saiu ele mandou uma mensagem pro Ryan Gosling falando tipo haha ganhei a aposta porque quando o Ryan Gosling tinha 11 anos ele tinha uma aposta de quem que pegaria a jessica primeiro só que ele tinha quase 30 anos só que ele tinha 11 anos né na época essa aposta de gente idiota a gente passa bamba criança pô é difícil mano porque tipo assim por um lado por um lado eu tendo a entender pô menino Justin né menino Justin tipo assim cara eu vou falar uma agulha agora que é muito errado que eu poderia ser tipo assim não fala se pode ser cancelado não fala deixa em off cara tem coisa que cara tem coisa de homem que é foda irmão tipo assim maluco guardou por 15 por 15 anos eu tinha 11 por uns 20 anos quase bom guardou por 19 anos a aposta ficou com a mulher e mandou pro Ryan Gosling não sei se você lembra mas eu ganhei pô que isso cara cara pô tô rindo aqui tipo não é engraçado tá ligado mas cara tem coisa que só homem consegue fazer velho não tem como pô que porra é essa padrinho cara é uma loucura mano olha olha caralho cara pô bizarro velho óbvio só que já era adulto ele tinha quase 30 anos e ele fez isso e a Jessica ficou super confuso durante semanas não sabemos aqui eu quero acreditar que o Ryan Gosling é tipo uma das pessoas que eu mais amo no mundo não estava nem pra essa aposta mais era só o amigo dele fracassado sem noção porque nessa época ele já namorava o Richard McCann Nath porra tu acha que eles não ficaram de resenha na mensagem? porra porra é errado todo mundo sabe mas ei para tu acha que mais tarde quando ele chegou em casa entrou no discord e eles porra não ficaram falando não eu estou fazendo o coração? não entrou no discord só é esquisito usar discord quem ai vou entrar no discord eu fiz uma analogia cara que você é esquisito que certamente você entraria no discord pra falar com seus amigos mas foi exatamente o que eu quis dizer e eles fizeram isso não importa qual programa eles fizeram eles certamente fizeram porra cara vocês acham que eles não fizeram? porra certamente que fizeram cara você acha que o Ryan Gosling falou cara é errado isso ai nada a ver porra tudo é respeito a gente sabe porra como é que é porra e pra essa aposta mais era só o amigo dele fracassado sem noção porque nessa época ele já namorava o Rachel McCann mas ele já era esse movie store maravilhoso que a gente conhece estamos torcendo por você Ken por favor um homem que entende de pautas que tem ai crianças latinas que ele cria nesse mundo misógino mas que a Jessica falou isso tem pouco tempo a Jessica Simpson que fora todas as alegações durante a carreira dele né de traição que acabou de revelar hoje nessa manhã não ta nem no script que ele traiu ela com uma celebridade que ela só não quer dizer não porque a celebridade hoje não seguiu em frente e ta casada e tem família mas que ele que traiu ela na época ele já teve várias alegações que ele já traiu a Jessica Biel durante seu casamento inclusive com a Talaela aqui no Brasil o que ele traiu ele traiu ele traiu isso é verdade quando ele veio no Brasil ele traiu a mulher dele com essa atriz a Talaela é real isso é verdade ele traiu mesmo já traiu ou a Talaelaela é uma especulação é uma especulação ele traiu ela primeiro tipo assim ele traiu ela não foi ela que traiu ele o coitado ela fez várias acusações ai depois elas eliminaram a Britney afirmou que ele traiu ela com uma celebridade e ele traiu também a esposa mãe dos filhos e ta casada tem família mas que ele que traiu ela na época ele já teve várias alegações que ele já traiu a Jessica Biel durante seu casamento inclusive com a Talaelaela aqui no Brasil não sabemos é verdade mas especulações que eles tiveram o nome dele a torto e a direita e ai a gente pega entrevistas dele com o Zen Lowe da Apple Music tem 3 anos atrás ainda falando do incidente de quando essa matéria? 2016 2016 foi quando ele veio no Rock in One foi vamos lá toda uma investigação todo vocês sabem que aqui é coisa séria todo vídeo é coisa séria aqui é coisa séria capricho fonte capricho que era uma das grandinhas grandes do clube grande do clube eu tinha muitas edições de capricho grande do clube era capricho e atrevida tudo indica que o casamento de Justin Beleck e Jessica Biel está bem perto do fim segundo a revista OK o casal não estaria mais junto e o motivo da crise seria a atriz Tayla Ayala de acordo com a revista Jessica Biel teria ficado sabendo de uma suposta escapada de Justin Beleck durante sua passagem no Rock in Rio 2013 mesmo que ele alegue que não traiu ela tem suspeitos e pretende usar este argumento no tribunal essa semana Paulo Vilhena confirmou que não está mais casada com Tayla Ayala o casal estaria em crise desde a época do Rock in Rio a página não foi encontrada aqui em cima a Jenny Jackson tipo as pessoas tem que seguir em frente iris, muriris entendeu? mulheres são gente pretos são pessoas somos todos um só raça humana gente, isso é ó vamos falar um pouco sobre isso rapidinho aqui do canal Tiroupa lógico que a gente sabe porque as vezes as pessoas que são brancas ficam assim eu já vi esses coitados tipo uai mas nós não somos iguais mas o que ele se põe? o que a gente fala? Cara, o branco, ele tem... Alguns brancos, eles têm essa postura, tipo assim. Cara, para com esse papo aí de racismo, que todo mundo é igual, a alma é uma só. A raça é humana. É, todo mundo tem alma, eu não tenho cabelo. Seu dente não é branco, tá ligado? E você sabe que esse papo normalmente esconde uma pessoa ruim. Não queria falar isso, sou um grande fã, um dos maiores fãs aqui, vivos, de Justin Berlake. Mas normalmente quem tem esse papo, você já sabe que é segregador. E aquele papo de todas as vidas importam? Não, estou acusando. Mano, tipo assim, começaram com... Que negros importam em todas as vidas? Vidas negras importam. É por conta de... Todos tivemos dificuldade. Aí depois, todas as vidas importam. Foda, já sabe que quem vai por esse lado é duro, hein? Se você faz racismo, tá ruim. Mas se fala que nós somos iguais e que todos merecemos respeito, também tá ruim. O que esse povo quer? O que esse povo quer, Isadora? A gente só quer ser visto como igual. E no mundo não é. Basicamente não é. Eu vi esse exemplo uma vez e eu acho que ele é muito legal de ser dado. A gente tem, por exemplo, duas casas. Uma do lado da outra. As duas casas são iguais. Só que uma tá pegando fogo. E aí chega o corpo de bombeiros. O que você faz? Você vai apagar a casa que tá em chamas. Você vai dar atenção pra casa que tá pegando fogo, porque é essa casa que tá sofrendo. Olha isso. Você não vai jogar água na casa que tá normal, porque... Pra quê? A pessoa não tá sofrendo. Você só vai molhar a casa. Você só vai molhar a casa. E é basicamente isso, gente. Sim, são todos iguais. Só que... Até a gente reconhecer que ainda somos vistos de forma diferente... Que a sociedade vê de forma diferente. Que as ações nunca vão ser vistas da mesma forma. Que as repercussões nunca vão ser vistas da mesma forma. Que você andar na rua sendo negro e sendo branco é diferente. É diferente. Você pode dizer... Não dá pra falar que é igual, gente. Nós somos iguais, amiga. Nós somos iguais. Tese. Mas a nossa existência não. A nossa existência não é igual. Poderiam. Deveríamos. Mas não é. Então só falar... Não, tudo bem. Isso é o que? Continuar deixando o problema ali. Sem mexer. Não vamos mexer, não, boba. A gente é igual. Não é pra quê? Somos todos um só. Não. Não é assim. Não é assim. Espero que vocês entendam aí do outro lado. E vocês se mudam de munição. quando alguém vier te perguntar mas o que esse povo quer, quer mais, a gente não é igual eu não discrimino, eu vejo preto, hispânico e branco e amarelo igual deveríamos, mas não somos vistos como igual mas não somos vistos como igual perante a sociedade, esse que é o problema e o Justin é parte desse problema então além dele ter construído a carreira dele as custas de levar mulheres pra baixo, de ser misógino de ser problemático, de falar de pessoas pretas o tempo todo, de não dar créditos ainda de ser um cara que até pouquíssimo tempo atrás, com quase 40 anos ainda era totalmente não ciente das problemáticas raciais do mundo que ele habita, dos seus privilégios a gente tem que falar sobre isso teve o movimento Free Britney, que é um movimento que converteu muita gente, tipo Caio Calotero do BBB e afins e nessa época trouxeram de volta o fato de que ele foi tenebroso com a Britney no Instagram olha a legenda hoje, vai ter daqui a pouco tenebroso com a Janet Jackson, de nunca ter realmente olhado de frente o problema dele ter sido omisso durante anos, enquanto ela era levada a lama, por causa de um de um percalço, de um acidente que, você tá entendendo? que nunca deveria ter acontecido aí ele fez uma carta aberta ele fez uma carta aberta e ele resolveu pedir desculpa por tudo vamos ler aqui o que ele disse oficial? eu vi as mensagens, marcações, comentários e preocupações e quero responder eu peço desculpas profundas pelas vezes em minha vida em que minhas ações contribuíram pro problema quando eu falei o que não deveria ou não me pronunciei pelo que era correto eu entendo que não agi nesses últimos momentos aí o fã do chat quer defender o cara assumiu, porra eu vou falar aqui uma frase que normalmente eu não falo porque me parece muito inteligente mas isso suplanta a questão isso dá fim a questão, velho se o cara tá falando aqui quem somos nós pra falar que ele não fez que de fato ele fez aqui tá claro eu não me pronunciei pelo que era correto eu entendo que não agi nesses últimos momentos e em muitos outros eu me beneficiei de um sistema que tolera misoginia e racismo eu especificamente quero pedir desculpas a Britney Spears e a Janet Jackson individualmente porque eu me importo e respeito essas mulheres e sei que falhei também sinto que preciso responder em parte porque todos os envolvidos merecem melhor e mais importantemente porque isso é parte de uma conversa muito maior que eu quero integralmente fazer parte e quero crescer com isso a indústria é falha ela prepara homens e especialmente homens brancos para o sucesso ela foi desenhada assim como um homem na posição privilegiada que estou sinto que preciso falar sobre isso por causa da minha ignorância eu não reconheci tudo o que era mas não quero nunca mais me beneficiar do colapso dos outros novamente eu não fui perfeita enquanto negava tudo isso na minha carreira sei que esse pedido de desculpa é o primeiro passo e não absorve o passado eu quero ser responsável pelos meus erros e ser parte de um mundo que apoia e coloca outros pra cima eu me importo profundamente com o bem estar das pessoas que amo e amei e posso melhorar e vou melhorar pedido de desculpas ok sim, não ficou se justificando apenas realmente reconheceu o erro e agora cara, essa é a melhor coisa né velha tipo assim, de um pedido de desculpa é você saber que você errou e sem colocar o mais sem colocar o mais né tipo assim, nunca quis magoar alguém não era a minha intenção não importa se não era a sua intenção se alguém se prejudicou ou se sentiu magoada por alguma coisa que você fez irmão a primeira coisa que você tem que fazer é isso dito isso um bom pedido de desculpa do estado de EPT brincadeira não, mas mesmo que tenha assessoria que tenha escrito é importante que ele deixe é, que ele leu que ele se sentiu representado e se foi com o aval dele então ele tá assumindo a culpa de que realmente aconteceu isso não, mas assim ô Jameson até tô vendo que tu mandou aí de brincadeira não me parecia uma coisa esquerda tipo assim quem me conhece sabe que eu não sou disso porque ele simplesmente ele assumiu as coisas que aconteceram é, tipo eu cresci eu fiz minha carreira tipo assim não foi quem me conhece sabe que eu não sou disso tipo assim eu fui disso foi basicamente o que ele quis dizer né eu fui disso eu realmente fiz isso e é errado tá ligado acho que é isso agora o que a gente tem que fazer mesmo é isso é continuar vendo como que ele vai agir agora com esse babado todo que saiu é porque tem muitas coisas que a gente tem que levantar tipo assim não é porque a Britney tá contando a história dela agora 20 anos depois e eu vou te falar ó eu vou levantar um questionamento importante aqui Gabriela Dalões importante de novo se ele soltou essa nota no mesmo pique o antes né porque elas tão fazendo esse vídeo aqui antes do vídeo sair do livro da Britney que ia sair não, não, não mas é porque eu acho que essa nota eu não sei então, não não tô dizendo que é pro livro não é isso que eu tô dizendo calma se ele soltou essa nota de acordo com algumas coisas que vieram à tona e já sabendo do livro da Britney que ia sair com algumas coisas provavelmente contadas sobre ele ele não tava querendo fazer a cama pra justamente já pra evitar ser questionado sobre as coisas que seriam contadas no livro além de outras que já estavam acontecendo não sei, tem que ver tem que ver nessa época tem que ver quando que soltou qual a data da nota e qual é a data da estreia do livro porque o livro ele já foi lançado faz um tempo o livro da Britney tem que ver eu acho que ele eu acho que é depois do livro essa nota hum eu acho que é achismo tem que tem que pesquisar tem que pesquisar pra ver será que essa nota é pública? será que essa nota bom que eu odeio o Justin inclusive eles já se reconciliaram até onde a gente sabe tem que pesquisar tem que pesquisar tem que pesquisar em 2016 por exemplo que eles iam fazer uma colaboração juntos tipo assim eles já se mencionaram o Justin Timberlake mencionou ele publicamente falou o apoio dele pro movimento Free Britney que ele tava do lado dela inclusive com o negócio da Janet também a Janet muito recentemente no ano passado veio falar que tipo o incidente do negócio lá do Super Bowl ficou pra trás que eles ainda são muito amigos que eles conversam muito e que ela deixou esse incidente pra trás então assim pessoalmente falando com as pessoas eles já se entenderam também já colocou tipo assim postagens no Instagram com músicas solos dele falando assim olha esse cara a gente teve um dos piores termos há 20 anos atrás mas ele é um gênio é muito amor pelo JT então não quer dizer que ela odeia ele ela só tá reservando pra si o direito de contar sua história porque como disse a Isadora ela tá viva ela merece contar a história dela gente ela sofreu demais ela passou por muita coisa a vida é dela a história é dela ela que chorou ela que sentiu a dor ela tem tanto direito que infelizmente o povo vai querer escolher um vilão de 20 anos atrás e esse vilão calhou de ser o JT ela não pode esconder quem é a pessoa o pai do filho não vai ter como fazer isso não vai ter como isso é parte da história dela não é sobre o Justin só que aquela coisa quando já estavam aí saindo na mídia várias coisas várias celebridades estavam correndo igual galinha sem cabeça inclusive tem mais celebridades que a gente não sabe quem com o livro ainda não saiu do completo que tão morrendo de medo de ser um advogado por causa de coisas que ela vai publicar nesse livro e outra coisa que eu fiquei sabendo o livro era pra ter 366 páginas e ao final vai ter só 288 e muitos autores falam que todas as que eles estão escrevendo principalmente memórias coisas de autobiografia eles são encorajados assim por escrever mais então se o livro na verdade foi cortado e isso é uma das coisas que está no livro o que que não tá? eu não consigo nem imaginar sinceramente no final das contas o que que a gente espera do Justin agora que saiu novamente essa notícia nenhuma mentira fica encoberta pra sempre essas coisas são muito graves e uma hora iria sair ele achou que ele poderia viver uma vida sem nenhuma né tipo e sofrer as consequências do que ele fez há 20 anos atrás não vai ser possível eu acho que a gente merecia enquanto fã do trabalho dele pessoas do mundo e ele mesmo se ele tá nesse caminho igual ele falou em 2021 de auto melhora e de desconstrução reflexão reflexão um pedido de desculpas público dessa vez postando cara talvez sabe alguma coisa ele tem que falar ele permanecer em silêncio com tudo isso que tá acontecendo pra mim é um crime eu acho que ele não pode ficar calado também o que eu espero dele espero que ele faça ou pelo menos que o time de RP dele aconselhe ele a fazer é um pedido de desculpas tô falando pra você parar de ouvir a música dele não a gente não vai parar a gente não vai parar ele é um cara ele é um cara que a gente cresceu com ele a gente sempre foi muito nós somos muito fãs dele aqui em casa muito muito mas é muito triste ver o tanto que a gente endeusa comportamentos problemáticos em homens extremamente problemáticos que nunca sofreram a consequência dos seus atos até muito recentemente como que ele passou impune por tantas coisas nos últimos 20 anos que hoje as pessoas já não tolerariam mais entendeu como é que a gente também não é bater palminha a gente tá no caminho certo a gente continua indo mais pra frente porque o que aconteceu é tipo como que as pessoas algumas pessoas e são corpos específicos sempre de homens brancos cis e héteros como certos corpos se beneficiam da desgraça da mulher enquanto outros corpos não conseguem capitalizar da mesma forma a Britney nunca vai ter o tempo, o dinheiro a saúde mental inclusive o filho dela de volta mas o Justin construiu um império em cima da carnificina da vida dela você tá entendendo? então são assim duas pessoas que de acordo com o Justin Benek de 2016 são iguais mas não são iguais nós não somos iguais da mesma forma ele conseguiu fazer porque a Britney ela teve outros problemas além do Justin Benek e outra coisa e a Britney também ela não surtou por conta do Justin e o livro não é sobre isso o livro tem uma pequena parte que fala do Justin mas o livro é muito sobre como ela foi tratada pela indústria é muito sobre o que o pai dela fez com ela os advogados ela perdeu a guarda dos filhos o que o ex-marido o pai dos filhos fez com ela não é um livro sobre o Justin e falar que tudo que aconteceu com a Britney o surto dela tal veio por conta do Justin também é não sei se elas quiseram dizer isso mas elas disseram que muito do que ele conseguiu foi foi por aquele momento em que ela ela falou que a fala foi o seguinte ele construiu o império em cima da carne de oficina dela só que a carne de oficina dela não foi ele tem o dedinho dele também mas a carne de oficina dela foi o pai foi a indústria foi muitas coisas esse livro deve ser pedrado esse livro deve ser pesado nossa senhora a carreira dele crescer e acontecer a Janet Jackson nunca mais vai ter a carreira dela do jeito que era uma popstar que era uma popstar desde os anos 80 da família Jackson irmã do Michael Jackson que tem um dos maiores catálogos do R&B da história ela nunca mais conseguiu se rejeitar como antes então não não são iguais não são vistos como iguais e é isso que a gente tem que ver agora a gente tem que ver o Justin agora com um cara de mais de 40 anos mudado ele tem que vir ele tem que mostrar que ele mudou eu acho essencial entendeu ele mostrar isso tá aí é a gente ignorou esse vídeo por muito tempo mas está em tré porque ele tem que ver eles tem que ver ele tem que ver e ele tem que ver